E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só a grande notícia que a gente vem trazer aqui. Onde a mãe de Vini teme que o pior aconteça quando o filho souber da morte de Gugu Liberato. Vini Vieira está na disputa pelo prêmio de um milhão em A Fazenda, mas do lado de fora, além da grande torcida pelo humorista, tem uma pessoa preocupada com o estado que ele ficará quando souber da morte de Gugu Liberato. Nas redes sociais, muitos internautas pediram a Record TV que contasse aos participantes do reality rural sobre a morte do apresentador, mas a produção decidiu não levar nenhuma informação aqui de fora para os confinados. Na formação dessa última roça, Vini emocionou o público ao repetir um dos principais bordões do Gugu Liberato, que teve a morte confirmada na noite dessa sexta-feira. O humorista ficou famoso por imitar o apresentador, que ficou anos alegrando o Brasil com seu programa no SBT. Mas, ultimamente, era contratado da Record TV. Maria da Graça de Castro, mãe de Vini, está preocupada porque sabe que quando o filho sair da Fazenda 11, ficará arrasado ao saber que Gugu morreu. Ela sabe que se seja como campeão ou eliminado em uma roça, o mais difícil será dar ao filho essa triste notícia. A mãe do humorista sabe que o Gugu Liberato foi importantíssimo para o filho e teme que ir até passe mal quando for informado sobre o ocorrido. Não sei qual será a reação do meu filho, porque ele está confinado até agora e ele não sabe nada. Tenho medo até que ele passe mal, porque há muitos anos ele imita o Gugu e faz o personagem Glu-Glu. Apesar de achar meu filho muito calmo, centrado e tranquilo, vai levar um susto. Não vai acreditar. Nem a gente que está aqui acredita, disse a Dona Maria das Graças ao portal UOL. Olha aí, galerinha, uma notícia importante. E você, o que acha sobre isso? Você acha que ele vai ficar muito abatido? Ou você acha que pelo profissionalismo ele vai conseguir tirar de letra? Deixe sua opinião aqui. Deixe também o seu joinha, ele vai ajudar bastante o nosso vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo. E ative as notificações para ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da web. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.